Mais uma composição inédita, já que esteclado, o nome da canção é Por Ela Eu Choro, viu? Por ela eu choro, olha que eu choro de amor Por ela eu brigo, seja lá por quem for Foi Ela, que mudou a minha vida E eu vivia com a rapariga E eu nunca ia me casar Foi Ela, que me tirou do sufoco E eu vivia quase louco Sem ninguém para amar Mas hoje tudo mudou Vejo o que aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus E hoje tudo mudou Vejo o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Por Ela Eu Choro Olha que eu choro de amor Olha por Ela Eu Brigo, seja lá por quem for Olha por Ela Eu Choro Olha que eu choro de amor Olha por Ela Eu Brigo, seja lá por quem for 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 Essa me maltrata de verdade Mais uma composição inédita do Jato de Teclado E hoje tudo mudou Vejo o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus E hoje tudo mudou Vejo o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Olha por Ela Eu Choro Olha que eu choro Olha que eu choro de amor Olha por Ela Eu Brigo, seja lá por quem for Olha por Ela Eu Choro Olha que eu choro de amor Olha por Ela Eu Brigo, seja lá por quem for É pra tocar do varedão, viu? O nome da canção é Por Ela Eu Choro Uma composição inédita É mais ou menos assim É pra tocar do varedão Eita, negócio bom, viu? A Cris Teclado, composição inédita E pode beber Foi naquela vaquejada Onde tudo começou Eu olhei pra Ela e Ela me olhou Aí rolou o primo Uma disputa acirrada Ela é filha de patrão E eu sou rei da vaquejada Hoje eu tô feliz com tudo que aconteceu Você é minha mulher E eu sou todo seu Hoje eu tô feliz com tudo que aconteceu Você é minha mulher E eu sou todo seu Cão, 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 cão Hoje eu virei vaqueira e tô com a filha do patrão Cão, 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 cão Hoje eu virei vaqueira e tô com a filha do patrão Foi naquela vaquejada Onde tudo começou E olhei pra Ela e Ela me olhou Aí rolou o primo Uma disputa acirrada Ela é filha de patrão E eu sou rei da vaquejada Hoje eu tô feliz com tudo que aconteceu Você é minha mulher E eu sou todo seu Hoje eu tô feliz com tudo que aconteceu Você é minha mulher E eu sou todo seu Cão, 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 cão Hoje eu virei vaqueira e tô com a filha do patrão Cão, 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 cão Hoje eu virei vaqueira e tô com a filha do patrão Alô, porrozão, é bom demais Bota bebê, oposição inédita Já que chega lá A filha do patrão E eu digo assim, ó Só vai bebê Foi naquela vaquejada E essa é mais uma composição inédita Já que os teclados na pegada da vaquejada Viu, pode bebê Eu sou vaqueiro criado No meio do mato lutando com gado Eu puxei a meu amor Sou cabra macho da quebrada do sertão Meu cavalo é uma alazão Me garanto sim, senhor Na vaquejada Sempre fui um campeão Colocando o boi no chão E uma besteira é meu amor Agora vem você com esse papo Dizendo que eu tô gamado Que eu sou seu amor Agora vem você com esse papo Dizendo que eu sou gamado Que eu sou seu amor Você errou pra me chamar de boi Eu não sou boi porque eu não sou do mato Você errou pra me chamar de boi Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueira papai Você errou pra me chamar de boi Eu não sou boi porque eu não sou do mato Você errou pra me chamar de boi Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueira papai Falou esse PSA pra todos os meus amigos Principalmente ele Vademar, poseiro E a galera vai ver o assunto Vamos junto Aê, essa é mais um inédito Já que teclado Falando em vaquejado É comigo mesmo Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro criado No meio do mato Lutando com gado Eu puxei a meu avô Sou cabra macho Na quebrada do sertão Meu cavalo é um alazão Me garante, sim, senhor As vaquejadas Sempre fui um campeão Colocando o olho no chão E batisteira é meu avô Agora vem você com esse papo Dizendo que eu tô gamado Que eu sou seu amor Agora vem você com esse papo Dizendo que eu tô gamado Que eu sou seu amor Você errou pra me chamar de boi Eu não sou boi Porque eu não sou do mato Você errou pra me chamar de boi Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Ei, que negócio bom, viu? Já que teclado Na pegada vaquejada Mais uma posição inédita Dessa vez o batisteira é meu avô Ei, que negócio bom Vai, né, bem? E pode balançar, viu? Eu espero que você apapá Paulo Vietos, canal de Tome Forró E essa é mais uma Já que você é claro Pra tocar num paredão Composição inédita, viu? Pode tapear Mais uma vez você me jogou fora Me trocou por outro e me deixou na mão E hoje eu tô aqui largado Sozinho, abandonado na solidão Tô vendo que pra mim não tem saída Viver sem você na minha vida E agora o que eu vou fazer? Se no meu pensamento só lembra você E agora? Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as rapariga Sei que vou ficar de boa E vendo a minha vida Mano outra pessoa Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as rapariga Sei que vou ficar de boa E vendo a minha vida Mano outra pessoa Bola especial com a minha galera Da minha Paraíba Galera do Rio de Janeiro Curso do trabalho Um abraço a todos os meus amigos Todos os divulgadores Mais uma vez você me jogou fora E trocou por outro e me deixou na mão E hoje eu tô aqui largado Sozinho, abandonado na solidão Tô vendo que pra mim não tem saída Viver sem você na minha vida E agora o que eu vou fazer? Se no meu pensamento só lembra você E agora? Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as rapariga Sei que vou ficar de boa E vendo a minha vida Mano outra pessoa Agora eu vou viver a vida Aqui num hotel com as rapariga Sei que vou ficar de boa E vendo a minha vida Mano outra pessoa Essa é a minha vida Chorou de novo Mais uma fábrica do sucesso O nome dele é Paulo Vinheta E o canal Tome Forró E todos os divulgadores Que divulguem o meu trabalho Um abraço Se inscreve aí no canal Viu galera Já que se é claro ao vivo É mais ou menos assim Aumenta o paredão E volta pra adorar menino Cheguei, parei, quase travês Será que agora vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pegando outra, vendo você Ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber Passa raiva, tô solteiro na tarde Você tá batendo no tomás que o grave Eu quero ouvir, viu? E quantos são do paredão, tô? Você casta seu batom de sereia Eu bebo, sereia Eu bebo, sereia Quanto são do paredão, tô? Você casta seu batom de sereia Eu bebo, sereia Eu bebo, sereia Fala espécia pra toda a galera Minha fozeira Eu bebo, palo, preto, canal, como foi Todos os divulgadores Um abraço Pode copiar Não vou não Ei, tu não é gostando nada, viu? Vai bebendo Não, ou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, pra beber Passa raiva, tô solteiro na tarde Você tá batendo no tomás que o grave E quantos são do paredão, toca Você casta seu batom de sereia Eu bebo, sereia Eu bebo, sereia Quanto são do paredão, toca Você casta seu batom de sereia Eu bebo, sereia Eu bebo, que? Vou beber o uísque dessa vez Oh, negócio, mano Ó o batom de sereia, hein, que é isso Ei, seu Jaco, sei lá, nós ouvimos No balanço, querido, vai Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, pra beber Passa raiva, tô solteiro na tarde Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Enquanto o som do paredão toca Você casta seu batom de sereia Eu bebo, você bebo Eu bebo, você bebo Enquanto o som do paredão toca Toca, menino, vai Bota o paredão no talo e bota a perreira Tchau E essa é mais uma pra tocar no paredão Bota, bebê Já que esse teclado é ouvindo Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você quem tem Aquele beijo, só você quem tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê, viu Eu tô com saudade Daquela secadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela secadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Já que esse teclado é uma pegada diferente, menino Fala especial pra toda a galera Que curta o meu trabalho Vai, de uma modificação, vai Chama, chama Chama na pegada Já que esse teclado é ouvindo 100% digital, viu Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você quem tem Aquele beijo, só você quem tem Volta, bebê Volta, neném Quero ouvir você Faz assim, vai Eu Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela secadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Valeu Eu tô com saudade Daquela secadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Chama na pegada Chama na pegada que é já que você Ah, cê Aumenta o paredão E bota pra adorar, viu Que cê vai bebendo Eu tô com saudade Eu tô com saudade Você me hackeou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Eu não tô nem aí O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Quer o meu perdão Cê não vale nada Pro meu coração O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Quer o meu perdão Cê não vale nada Pro meu coração O nome dele é Paulo Vietes Abraço Pode balançar Eu sempre fiz de tudo Pra te ver feliz Você é ao meu lado Eu sempre quis Mas agora foi você que errou Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez foi pra valer Você me superou Você me hackeou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Eu não tô nem aí Você me hackeou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Eu não tô nem aí Eu sempre fiz de tudo Pra te ver feliz Você é ao meu lado Eu sempre quis Mas agora foi você que errou Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez foi pra valer Você me superou Quero ouvir Você me hackeou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Agora vai sofrer Eu não tô nem aí O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Quer o meu perdão Você não vale nada Pro meu coração O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais seu Agora arrependida Quer o meu perdão Você não vale nada Pro meu coração É pra tocar no paredão O nome dele é Paulo Rietas E essa é mais uma composição Do Jacos Teclado E pode beber Chama na bota Não adianta você me ligar Falando que não vai dar certo não Sei que você tá em outro E mais ainda lembra meu coração Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Eu era todo seu Quero ouvir você Vai Com os olhos fechados E a mente aperta E o coração pensando em você Tô aqui largado Num quarto trancado Rindo um bordão Que me lembra você Com os olhos fechados E a mente aperta Meu coração pensando em você Tô aqui largado Num quarto trancado Rindo um bordão Que me lembra você Falou esse PSA Pra galera do Pernambuco Pra galera da minha Paraíba Pra galera do Rio de Janeiro Todos meus fãs Meus amigos Cabraça E a Ceará Chama na bota Já que você é clara Eu vim falando de amor Mais uma composição Pra você me ligar Falando que não vai dar certo não Sei que você tá em outro E mais ainda lembra meu coração Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu Até hoje eu não entendo O que aconteceu Você era minha amada E eu era todo seu E eu era todo seu Eu quero ver a galera se vai Com os olhos fechados E a mente aperta E o coração pensando em você Tô aqui deitado Num quarto largado Vim no bordão Quero viva Com os olhos fechados E a mente aperta E o coração pensando em você Tô aqui largado Num quarto trancado Vim no bordão Que me lembra você É pra tocar no paredão Vamos especial Como o divulgador Paulo Vietas Esse é Moral E o canal todo forró Por favor se inscreva Meus amigos Mais uma do Jato e Seclado Pode copiar So I love you